Olá a todos. Esse projeto é o UnaWiki e nada mais é do que a ideia de fazer um repositório de conhecimento da Una, neste caso ligado mais regionalmente ao Berlândia. Gostaríamos de direcionar e agregar diversos módulos da própria Una, como por exemplo os cursos, nossos parceiros e nesse momento os projetos de extensão que nós podemos fazer. A ideia é sempre termos um artigo em destaque e também uma parte de avisos para que os alunos possam e também professores e outras partes da Una possam ter ideias melhores do que é que não existe no entorno. Num primeiro momento nós aproveitamos os projetos de extensão para que pudéssemos popular a UnaWiki. Dessa forma, em Berlândia, resolvemos fazer um pequeno terço de cada um dos projetos de extensão equivalentes e também dar toques a mais, como por exemplo vídeos de apresentação, entendimento de quais são as empresas parceiras daquele projeto de extensão, público-alvo, contatos e, em casos um pouquinho diferenciados, nós também poderíamos colocar as atividades e datas das próximas atividades, bem como um mapa, para que a pessoa pudesse enxergar de uma forma melhor como chegar em tal lugar. Muito obrigado a todos.